Como pode aquele neguinho tá de carro novo e nunca ter roubado Olha só mó cara de ladrão, será pela cor ou por ser favelado Duas horas e nada foi encontrado, novamente ele foi liberado O sargento já passou o papo, trombou na madruga, vai vir afinado Que adianta tu ter estudado, se ali de frente com o soldado É chamado de filho da puta, cara de suspeito, vai ser esculachado Mas também tem moleque folgado, pensa que é foda porque tá armado Vai pra favela pra curtir o baile, arrasta a quebrada com carro roubado Pera aí já tá tudo errado, morador sendo desrespeitado Será que esse é o mal da favela ou é o nosso Brasil que é mal educado Então vamos partir pro senado, pra aqueles que tem nos governado Se vai preso por ter nos roubado, olha a diferença, nem é algemado E na operação lava jato, sujo falando do mal lavado Fala aí, cê confia em quem, faça sua aposta, então jogue o dado Enquanto pega fogo, olha o tema Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme Enquanto pega fogo, olha o tema Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme Eu vejo dois no escorte, fuga rápida, marcha ré Na farmácia, enquanto em frente de casa Meus irmãos recebem o troco, embala o estado, paga pouco Isso causa tumulto, faz seu Zé ir pro boteco E perdeu o salário no truco Enquanto isso, no palácio de Terno Notas vão ao céu aberto, faz juiz de cego Tira da merenda, faz o prédio Então me diz por que não Pena de morte Pro seu deputado pensar duas vezes Antes de vir tentar a sorte Roda catraca e quem passa pega um pouco Enquanto o carro na Paulista No protesto pega fogo Continuamos nesse jogo Pra contrariar o sistema E se eu falei demais, então me algeme Enquanto pega fogo, olha o temer Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme Enquanto pega fogo, olha o temer Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme Mas aí de aluguel atrasado O que ele faz pra não ser despejado? Poderia ser mais um bandido E com isso virar inimigo do estado É aí que cê tá enganado Tá vendo aquele trem lotado E com honra e cabeça erguida Ele tá gritando Olha o salgado, olha o salgado Não podemos mais ficar calado E nem de pensamento amarrado Acredite, não é o baseado Que vai te fazer ser bem mais descolado Sempre se mantendo informado É de livro que eu tô embrasado Posso até dar sarrada no ar Se minha ideia tiver te ajudado Enquanto pega fogo, olha o temer Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme Enquanto pega fogo, olha o temer Querendo apagar com querosene Pra eles regalia, nós sirene E se eu falei demais, então me algeme E se eu falei demais, então me algeme